O que ele vive, posso ter uma manhã? O que ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo e está. O que ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo e está. O que ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo e está. O que ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo e está.